A permanência dele se tornou insustentável desde o primeiro momento, desde as primeiras denúncias. As últimas confirmam apenas que há cumplicidade absoluta no governo, que não há interesse em mudar modelo, em mudar a prática e a sustentação de uma prática corrupta que se instalou não apenas no Ministério do Trabalho, mas em vários ministérios do atual governo. A ideia do governo era manter o ministro, pelo menos até a reforma em janeiro. Isso deve ser antecipado? O senhor acha que já devia acontecer? É falta de respeito à população, assumir a condição de governo parceiro da corrupção, comprometer a gestão, perder identidade ética. Portanto, o que faz o governo, com a manutenção do ministro, com a sua blindagem, com apoio a ele, é assumir uma postura de cumplicidade que não pode ser ignorada por ninguém no país. Agora, essa denúncia da Folha, de que durante seis anos ele foi funcionário fantasma na Câmara, isso é uma denúncia um pouco diferente das outras. Essa é, a gente pode dizer que é até mais grave, enfim, é uma coisa que não tem como ele tentar passar para outra pessoa, é ele mesmo? É tão antiga que sequer é necessário cogitar esse tipo de denúncia, uma vez que o que é recente é tão grave que, por si só, justifica o afastamento do ministro e a sua responsabilização civil e criminal. Não é pouco o que se denuncia, é cobrança de propina, é a celebração de convênios, tendo como troca benefícios pessoais, é a mentira, mentira oficial, crime de responsabilidade. Há um elenco de ilícitos praticados no âmbito do Ministério do Trabalho. O que não há é disposição do governo de adotar providências, e nós sabemos que as providências judiciárias acontecem, mas a médio prazo. Elas não são sumárias e por isso fica essa sensação de impunidade que faz muito mal ao país. Senador Negromontes, o Senado está pretendendo ouvi-lo essa semana? Ele vem? É mais um descaso do ministro afirmar que tem compromisso na quarta-feira e não pode vir ao Senado. Está adiando para a próxima semana o seu depoimento aqui. Denúncia de fraude, fraude documentada, e o ministro alega ter outros compromissos. Eu não sei o que poderia ser mais importante para o ministro do que prestar ao Senado depoimento com explicações que sustentem a sua permanência no governo. O que há é crime, crime de fraude, crime de improbidade, e não se pode tratar crimes com esse descaso. O ministro, ao adiar a sua vinda, tenta fugir da responsabilidade e, desta forma, fica ainda mais comprometido.